As velinhas da Rickson Você quer um DJ de verdade? Diferente de tudo que você já viu? Você acaba de encontrar Ligue 65 9608 3721 E entre em contato com o DJ que detona DJ Xande As velinhas da Rickson As velinhas da Rickson A CIDADE NO BRASIL Tant quente! Tant quente! É, é, ooteño é,種, dá-me, dá-me, dá-me DJ Xande, o DJ que detona DJ Xande, o DJ que detona DJ Xande, o DJ que detona DJ Xande, o DJ que detona